Depois do filme da tarde, você tem um encontro marcado com a galera do fundão, a turma da boa vizinhança e o carinha que mora logo ali. Três vezes mais risadas, três vezes mais zoeira e três vezes mais diversão. Pânico, Chaves e todo mundo odeia o Cris. De segunda a sexta, nas tardes no TBS. Muito divertido.